Baby Dogecoin na velocidade da luz, agora você vai entender Salve, salve amigos desse canal The Crypto News, inscreva nesse canal The Crypto News Eu conto com a sua inscrição, inscreva-se Baby Dogecoin na velocidade da luz, será por quê? Porque mal vai cumprir agora as NFTs, que vai dar o que falar pra mim Essa NFT da Apecoin aí, vai ter um rival a nível Vai ter um rival a nível, porque dá pra ver que Baby Dogecoin fez aí de um jeitinho meio parecido com Apecoin É, tem que ser assim, se a galera gostou muito de Apecoin Vai que gosta mesmo de Baby Dogecoin, quando os influencers vêm chegando Querendo trabalhar a imagem de Baby Dogecoin também, pra ganhar uma NFT É sinal de que a coisa tá boa Porém aqui no Instagram Instagram, é... Baby Doge colocou aí alguma das suas NFTs e a gente vai ver aqui No caso esse videozinho mínimo a gente vai ver E você vê que na época quando eu falava de Baby Dogecoin Apenas Ronaldinho Gaúcho começou a seguir Aí tem o Gizão, né, que começou a seguir Hoje já tem mais gente aqui seguindo Em breve terá muito mais, muito mais Baby Dogecoin também mudou sua postura Seguia aí umas 20 pra 30 pessoas Incluindo Binance e CZ E agora Baby Doge aí tá um pouco diferente Seguindo o CZ, o Luke e o Nico apenas Quando começa a dar certo pode ser assim um pouco diferente Gente, a gente aceita Mas vamos ver esse vídeo maravilhoso Aqui ó, praticamente desenhou aqui, né E tá aí Diversas NFTs Baby Doge NFT Então Baby Dogecoin mal tá cumprindo aí esse projeto maravilhoso E já tá na velocidade da luz Anunciando que quem tá na mira aí, ó É, vai ser a Swap, né Baby Doge Swap Deixou claro Após as NFTs estaremos descartando Baby Doge Swap, né Ele possui recursos exclusivos que anunciaremos em breve Que suporta aí o uso e aumento de queima, né Então tá vindo aí uma inovação interna de Baby Doge aí O Baby Doge Swap Logo após, né Após as NFTs Então a NFT tá sendo trabalhado já E Baby Doge já trouxe anúncio que em breve Trará mais informações boas aí Com relação também a essa plataforma aí Baby Doge Swap Que também aí vai aumentar a queima do token Aqui um videozinho bem mínimo, né Mostrando mais ou menos aquela coisa toda E mais Tudo organizadinho Então já um projeto já, né Tudo certinho Inovadinho Inovadinho, né Combinadinho Depois vem a público E faz aí a divulgação Eu gosto disso, sabe Melhor do que, sei lá Falar antes e fazer depois Eu gosto que faça e depois fala E a galera gosta, né O resultado que é muito importante, né A galera gostando, né Depois foi de 3h19 da tarde Agora é 5h30 praticamente E tá aí Já tem 2.800 likes A galera gosta bastante É Baby Doge pra lá e pra cá NFT vai dar o que falar Baby Doge Swap também vindo aí Tudo bonitinho Seguindo o seu roteiro E é isso, rapaziada Iremos ficar de olho Para mais novidades Luiz Carlos Um abraço aqui, ó Falando que Espera até 10 anos Se for possível Cortar uns 4, 5 zeros Eita Imagina daqui a 10 anos, hein Quando você traz uma mente dessa Uma mente rica E poderosa Essa mente que você tem Não são todos que tem, né Sabe por quê? Porque quando cortar 2 zeros 3 zeros 2 A galera já vai despencar Já vai soltar tudo Entendeu? Mas você já tá com a mente Extremamente rica Daqui a 4, 5 anos E espera até 10 anos Se for possível Então você já tá rodando Bem a longo prazo mesmo Pra ficar com Extremamente ali Ter um resultado gordo Um resultado sem Nenhum arrependimento Sua mente é rica, Carlos Parabéns Marcos Tamo junto também Falando que Dois Zila É um grande projeto Aquela coisa toda Né Mas É complicado Bom Silva também Um abraço Dois Zila É muito Tolkien O problema é só as promessas religiosas Né Tá igual É Tá igual Parece muito Parece muito Toma tomou também um abraço E é só chamar também um abraço Comentário de todos vocês É de extrema importância Pra esse canal Então comente aí Não deixe de comentar Os próximos vídeos Um abraço Fui Tchau E aí